A Polícia Civil conseguiu desvendar a trama que culminou na morte do cabo do Exército, Carlos Cabixi, de 24 anos. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira, situação que mobilizou as polícias de Rondônia e até as Forças Armadas nas buscas. O corpo do jovem foi localizado na sexta-feira, dia 26, em uma área da zona rural de Guajaramirim. De acordo com a polícia, Carlos foi morto pelo amigo Genildo, de 22 anos, um ex-militar, com a ajuda do comparsa Rodrigo Figueira, também de 22 anos, que acabou confessando o crime. Segundo as investigações, Genildo teria atraído Carlos com a venda de uma arma de ar comprimido, mas a intenção era roubar a moto e atravessar para Bolívia pela quantia de mil reais. No apartamento, Genildo tentou dar um golpe de Mata Leão e Carlos, mas ele reagiu e acabou sendo morto com um tiro na cabeça. André, de 27 anos, que atravessou a moto, também foi preso pelo envolvimento. A Polícia Civil só chegou aos três suspeitos devido ao monitoramento do rastreador da moto. Com a imagem de Juarez da Silva, Nurian Lavareda, para o programa Rondônia Urgente.